Você chamou, eu atendi Você negou, eu disse sim Pra combinar, pra confundir Tantas razões que o amor nos deixou Pra não fingir a dor Negar ser sonhador Você glamour, messi, bocô Você e tu, geni, babu Pra despistar, pra redimir Tantos tesões que outro amor lhe causou Não tente me acordar Com juras e temor Não dá Sei que é triste o mar ou qualquer Louca Oh romance Oh romance Não quero que pense, quero que lance Um sonho de louca que ninguém Um sonho de louca que ninguém Um sonho de louca que ninguém Me alcance 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 Você chamou, eu atendi Você negou, eu disse sim Pra combinar, pra confundir Tantas razões que o amor nos deixou Pra não fingir a dor Negar ser sonhador Negar ser sonhador Você glamour, messi, bocô Você e tu, geni, babu Pra despistar, pra redimir Tantos tesões que outro amor lhe causou Não tente me acordar Não tente me acordar Com juras e temor Um sonho de louca que ninguém Alcance 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 Você chamou, eu atendi Você negou, eu disse sim Pra combinar, pra confundir Tantas razões que o amor nos deixou Pra não fingir a dor Negar ser sonhador Você clamou nesse bocão Você e tu, geni, babu Pra despistar, pra redimir Tantos tesões que outro amor lhe causou Não tente me acordar Com juras e temor Não dá Sei que é triste o mar ou qualquer lugar Com romance Não quero que pense, quero que lance Um sonho de louca que ninguém Um sonho de louca que ninguém Um sonho de louca que ninguém alcance Alcance Alcance